Majestade Sarimar, filha de Picasso Sete Manga com Duquesa do King, potra destacada que é filha de Picasso Sete Manga. Esse reprodutor campeão nas pistas é filho do Camafeu Geneve. Na linha materna, Duquesa do King é uma filha do reprodutor Daikiri Edu, cavalo que deixou prole de expressão, marcha e genética. Das melhores filhas de Picasso, cedemos essa potraça para brilhar nesse leilão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto